Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta e te maceta Ele te pega, te arrebenta, te maceta Ele te pega, te maceta, te maceta Ele te pega, te amou teu fogo malvadão